Música 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 Aí assim ó Tô na garagem de casa, queria ver neve Música No meu quarto Tudo branco ó Música 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 . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 . 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 É bonito, mas é uma meleca do nada no outro dia. Mas é geladinho? É bonito, mas é uma verdadeira meleca. Se você está querendo vir para cá, vai para a gente colocar a blusa na hora que passa. Que a fita aí não consegue.